Olá gente, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de um LP. Hoje vamos gravar o LP Noite Ilustrada Cada Vez Melhor da Polydisc de 1986. Vamos gravar a primeira faixa do lado B desse LP, que é a música Minha Rainha. Então, para não demorar mais, vamos passar para a música Jean do Vinil, o som do vinil em Recife. Hoje em dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha O meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando em separação Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento Porque tudo que fiz Foi pra me ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você Minha vida inteirinha O meu sonho de amor O meu sonho de amor E você é a rainha E você vem falando em separação Oh meu sonho de amor Antes que seja tarde o arrependimento Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas, lamento Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver feliz Antes que seja tarde o arrependimento Quero ver feliz